Ai ai, como é legal ser o Homem-Aranha aqui no mundo do GTA V. Eu tava fazendo essa super trilha com a Gwen, mas de repente ela sumiu e agora eu tô aqui sozinho. Ela tava com umas ideias muito loucas da gente subir alguns prédios e pular lá de cima, mas ela esqueceu que eu perdi os meus super poderes de Homem-Aranha e tô sem super teias pra tirar dos prédios pro outro e fazer o meu swing. Ai ai, se eu cair de cima de um prédio desses, eu vou cair no chão com a cara e espatifar muito forte. Ai tá, mas por onde será que ela está? Ei Gwen, cadê você? Galera, parece que o Homem-Aranha se perdeu da sua namorada Gwen Stacy aqui no GTA V. Eu tô muito curioso pra saber como que vai acontecer essa história de hoje, porque eu fiquei sabendo que ele vai pular do maior prédio do GTA V. Até onde eu sei, o maior prédio do jogo é o Maze Bank, que é aquele prédio enorme, super irado e super inacessível. Então vai ser muito louco quando o Homem-Aranha pular de lá sem paraquedas e sem teias, porque ele vai espatifar a cabeça no chão e vai ser muita loucura. A ideia desse vídeo é mais ser uma palhaçada, uma brincadeira pra gente se divertir aqui, tá? Uma coisa meio aleatória. Então eu espero que vocês curtem aí, deem risada com a gente, assistam até o final pra acompanhar essa aventura e bora pro vídeo. Ai, 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 tá. Vou perguntar pra aquela moça dali se ela sabe aonde está a minha namorada. Ei, minha tia, você por acaso viu a Gwen... Ai, desculpa, moça! Não, não, nossa senhora, eu fiz uma besteira. Eu dei um nocaute nela. Ei, moça, você... Você por acaso... Não corre de mim não, moça, eu sou Homem-Aranha, eu sou Homem-Aranha, eu sou o 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 Homem-Aranha. Volta aqui. O que que tá acontecendo? Ah, bandido! Não sou bandido não, moça, cala a boca! Ah, porra! Maritaca! Maritaca, é só a lacraia! Vai, lacraia, vai, lacraia! Droga, eu não tô encontrando aqui a Gwen de jeito nenhum. Ela tá demorando muito pra aparecer e pra carregar o server. Ei, toma, velha! Ai, cadê a Gwen? Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Ah, ela já se foi. Tá, eu acho que eu vou pegar um carro aqui, eu vou ter que ir em busca dela. Será que ela subiu algum prédio sem mim? Às vezes ela tá em cima de um prédio e eu tô aqui, igual um trouxa nessa trilha procurando por ela. Nossa, até que essa Fiat Tour é bem legal, mas eu nunca gostei muito de carro da Fiat. Parece carro de brinquedo. Ai, ai, tudo bem. Vamos lá, então. Irra! Nossa, esse carro até que é bem potente. Será que ele é bem off-road? Uou! Irra! Uou! Nossa Senhora! Ah! Ah! Uhul! Que manobra já de cais! Uou! Irra! Uou! Nossa, agora eu tô sem nitro, eu tô ferrado. Tá, calma aí. Uhul, desfidei ele. Caramba, espero que o dono desse carro tenha seguro. Olha o que eu fiz com o carro dele. Legal. Agora vamos lá pro topo do mesmo... Uou, esse carro voa! Legal! Nossa, que incrível. Olha isso, ele realmente voa por cima de todos os prédios. E agora ele vai levar a gente pro topo do prédio mais alto do GTA. Que é onde a Gwen Stacy vai estar. Uou! Cheguei! Não, 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 não. Parece que eu caio. Mas tá bem, tô aqui. Calma, minha aranha. Sai do carro, minha aranha. Eita, priula. A Gwen era pra estar por aqui. Cadê ela? Gwen, cadê você? Eu queria dar uns beijinhos nela, mas ela não tá aparecendo. Nossa Senhora, daqui a pouco o vídeo vai acabar e ela não apareceu ainda? Gwen, onde é que você tá, minha linda? Ah, é melhor eu esperá-la por aqui. Ah, e cadê essa lambisgoia da Gwen? Ela não chega nunca. Quer saber, eu vou treinar o meu parkour andando nesse pós aqui. Hã? Gwen! Ai, aparece! É delícia! Ai, meu amor, tava atrasada, desculpa. Ah, oi, Gwen. Eu estava sentindo sua falta. Muita saudade de você. Ah, imagina, meu amor, eu também tava. Posso falar uma coisa? Ontem eu tava na academia e aí eu fiz o serrote. Hum, eu adorei esse beijo. Olha, atira nele, atira. É o vilão. Mata ele, mata, mata. Helicóptero, explode, explode, Gwen, explode, Gwen. Vai, 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 vai. Mete bala, mete bala nele, mete bala nele, Gwen. Vai, 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 explode aqui no helicóptero. Explode coração. Pera aí, deixa eu pegar ela. Explode coração, explode coração. Droga. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, equidância. Tá muito longe, amor, não deu. Droga, perdemos o vilão. Pera aí, não vai perder não, vou acertar ainda. Duvido que você vai acertar. Nossa, ele caiu com a flor do dia. Legal, meu amor. Então, eu tava com muita saudade de você e eu queria mesmo levar esse nosso relacionamento a sério, minha princesa. Ele é relacionamento o quê? É sério? É abusivo? Não, abusivo não. Ai, meu Deus, o helicóptero. Homem-Aranha, o que que aconteceu, bebê? Você me jogou de cima do prédio. Ai, foi um helicóptero. Vagabunda. Ai, para de me... Eu quero terminar. Eu quero terminar com você. Você... Calma, calma. Que nojo, porco. Você quer ver uma porquíssima grande? O quê? Eu vou fazer uma coisa bem legal aqui. O que será que... Galera, o que será que ela vai fazer? Eu acho que esse Homem-Aranha e essa Gwenna estão um pouco diferentes dos normais. Eles estão completamente pirados da batatinha. Falando em batatinha... Meu Deus, ela cagou e entrou dentro do abismo do multiverso. Ai, to ali para o meu bumbum. Ela entrou dentro do multiverso e eu acho que ela vai sair sendo a Gwenon. Ah, que não. Ela saiu normal. Que meia morcaria. Ia ser tão legal se ela fosse pelo multiverso. Não, um soco. Um soco. Toma. Ah, não. Galera, o que eu prejotei estava dando certo. Ela agora virou a Gwenon e vai querer comer minha cabeça. Gwenon, venha cá. Vou te derrubar em cima do prédio como nunca você caiu. Ah, 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 alguém me ajuda. Deixa eu ver uma mulherzinha. Toma. Toma brincando, to brincando. Toma. Toma. Parou, parou, para o Gwenon. Parou, olha só. O que que foi? Sinceramente, eu acho você muito mais bonita assim do que antes. Sério? Sério. Olha aqui o que eu acho. Aqui para você então. Isso aqui é para todos que não deixaram o like no vídeo, pessoal. Ai, ai, Gwenon. Toma aqui. Você é grosso. Toma. Ei, vamos agora dar um salto com a Gwenon. Com a Gwenon? Onde que você quer dar esse salto? No Montilhead? Ou em outro prédio? Isso, já tenho para lá. Você, por que que você não pegou um carro e me levou junto com você? Ah, desculpa aqui. Eu vou pegar o carro agora. Aqui é um Lowrider. Pronto, beleza. Um Lowrider. E agora vamos indo. Vamos, meu amor. Marcou aí. E agora vamos para lá. Vai, vai, anda. Vamos para lá. Eba, esse Lowrider é muito legal. É quase que... É bem pior do que o Aranha Móvel, para falar a verdade. Mas é quase que de novo. Oxi, oxi. Ele é bomba. Nossa, esse carro é muito mais divertido do que o Aranha Móvel. É isso, otário? Uou. Nossa, chegamos no topo do Montilhead. Uou, uou, uou. Pula, aranha, pula, aranha. Pula, 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 pula. Pronto, sai. Você só sai quando eu quero. Nossa senhora. Ela é controladora demais. Eu adorei esse carro. Quer saber o que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar de cima. Eu nem vi a sua queda. E você deixa sem graça a minha história, Lão Bisboa. Olha aqui, ó. É a queda diferente, ó. Pulando na antena. Vem cá, vem cá, vem que a mamãe vai te ensinar. Calma aí que eu vou... Eu preciso... Eu quero jogar esse carro lá para baixo. Vai, carrinho. Nossa. Olha o carro. O carro está caindo de piadeira. Nossa senhora. Eu vou quebrar todas as minhas unhas. Nossa, é um bom vídeo. Uou. Você me freou, amor. Você me ama. É claro. Eu amo. Eu amo. Ai, ai, ai. Não, não. Volta aqui. Ai, não. Droga. Você conhece aquele peixe linguado? Linguado? Não, eu conheço o youtuber chamado minguado. Ah, esse tem gosto de mingau. Você já comeu para ver? Ai, ai. Ô, Guerno. Ai, ai. O que que foi? Não, de novo não, Guerno. Não caia. Não caia, amiguinha. Pronto. Pronto. Amigo ou namorada? Ó, gente, você me chama. Quando a gente está na palavra, você me chama namorada. Já sei. Eu vou ter que usar aqui uma arma supersônica que tem fogo, que é a fraqueza do Venom, para poder remover o Venom de dentro da Gwen e fazer você voltar a ser você mesma, meu amor. Toma, Guerno. Galera, vamos ver agora se a gente conseguiu salvar a Gwen e transformar ela na Gwen novamente. Daí eles vão poder se casar. Ai, ai, caramba. Deixa eu ver se ela melhorou. Gwen, você virou a Gwen de novo? Ela virou a Gwen. Não, volta aqui, Gwen. Volta aqui. Gostou da minha picoa? Ai, eu quero que você me dê uma melissa. Ô, Gwen, olha só. Toma aqui essa joia da Pandora. Essa joia da Pandora, esse perfume da Dior e essa linha. É, two and two women. Agora me dá um beijo aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa vibe aqui. Foi um vídeo completamente aleatório e muito maluco, mas eu espero que vocês tenham dado muita risada. Até a próxima e fui!